Olá, amados, tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem por aí, viu, queridos? Que sempre o de melhor esteja acontecendo aí com você e sua família. Caso não esteja, se Deus quiser, vai ficar, viu? Vai ficar tudo bem. Queridos, hoje eu quero dar um passeio com vocês por aqui e mostrar os mais belos dendróbios que eu tenho aqui, que eu tenho cultivado. E tem um aqui, pessoal, que é a primeira vez que ele floresce. Tanto é que eu ainda nem sei o nome, porque eu ganhei alguns peseudos bobos, plantei e não sei ainda qual é. Quem sabe, olhando, você pode até me ajudar. E eu estou começando por esse lindo que floresceu de novo. Deu aquelas primeiras nove artes florais, né? Que vocês sabem que esse dendróbio acaba não florescendo tudo de uma vez. E agora tem mais cinco artes abertas, ó. Coisa mais linda, gente. Esse é aquela tolceira de dendróbio densifloro que eu tenho, ó. É lindo, né? Ele já chegou a dar, acho que foi 31 artes florais, pessoal. Esse ano eu acho que ele não vai dar isso tudo, porque eu não vi mais nenhuma por aí. Mas esse aqui é o nosso lindíssimo dendróbio densifloro. Perfeito de lindo, né? Quem conhece ele sabe que ele tem uma floração bem amarelinha. Olha aqui. Pétalas e sépulas com amarelo mais claro. E labelo com esse amarelo gema de ovo aí, amarelo ouro, né? Lindo demais. Talvez até venha mais, que eu estou vendo aqui umas pontinhas bem inchadinhas, ó. Pode ser que seja mais floração. Essa aqui está abrindo agora, ainda não terminou tudo, tá vendo? Que ele é bem mais claro enquanto abre. Depois fica esse espetáculo aí que vocês estão vendo, ó. Maravilhoso, não tá? Vamos ali ver mais. Aqui agora o dendróbio tirsifloro. O vegetal deles é tudo parecido, porém a floração diferente, né? Tá vendo? Esse aqui é bem branquinho, pétalas e sépulas, labelo também bem amarelinho. Porém, eu acho esse amarelo aqui um pouquinho, esse labelo um pouquinho menor, ó. Olha que bonitinho. Já está passando, né? A floração. Os bichinhos já vieram aqui. Flores albas, né? Pétalas e sépulas albas, rapidinho perde, né? Porque os bichinhos vêm mexer ou alguma sujeirinha que cai, já é motivo de ele rapidinho passar. Mas lindo demais esse outro maravilhoso aqui. É aquele que eu mostrei pra vocês em um tronco de sanção do campo. Agora eu vou mostrar o outro ali que está cheirando aqui no meu nariz, bem pertinho aqui, ó. Até uma hastezinha tá entrelaçada aqui com o outro, ó. Tá vendo aqui? Tem uma hastezinha dele aqui, que é esse lindo aqui, gente, ó. Amarelo também. Esse aqui é o crisotóxico. Gente, esse dendróbio também é perfeito. Engraçado que as florzinhas dele se parecem bastante. O vegetal dele é um pouquinho diferente, bem mais robusto, assim, em relação à grossura também. Ele desenvolve bem mais do que o outro. A maioria dos meus dendróbios estão plantados em cachepôs de madeira ou em tronquinho. Esse aqui estava em um tronquinho de sanção do campo, ó. E aí eu ganhei esse cachepô aqui da minha amiga Lucilene e coloquei ele aqui, ó. E agora, mais uma vez, ele está florescendo. Esse dendróbio crisotóxico. Tem o cheirinho de mel, meus amados. Ele é bem cheirosinho mesmo. Tem um cheirinho bem delicadinho de mel. Tem essa haste aí e mais um outro aqui. E aí? Tá gostando? Já conhecia esses dendróbios? Caso não, pode ficar comigo que eu vou te mostrar outros lindão aqui. Vamos dar uma passeada aqui no Orquidário. Eu vou te mostrar a preciosidade. Antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Que você possa estar se inscrevendo, estando aqui sempre conosco. Estamos sempre mostrando o nosso cultivo, que é bem caseiro, mas tem dado certo. Pois se você me acompanha aqui há bastante tempo, sabe que a gente tem tido sucesso. E uma das coisas que a gente tem usado aqui para o nosso cultivo, para ajudar, é isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Esse adubo orgânico, a gente prepara ele aqui, né? Da nossa forma, juntando farinha de osso, torta de momona e alguns outros ingredientes que dá muito certo. Se você tiver interesse de saber como fazer, eu vou deixar no final o vídeo mostrando como fazer esse adubo. Maravilhoso, que é esse que a gente está utilizando, ó. Fiz as trouxinhas feitas de máscara, né? Reaproveitando. E já amarro daqui e outra do lado de lá. Deixando esses meninos cada dia mais aí adubadinhos para nos dar essas florações maravilhosas. Então, o videozinho fica no final para você aprender conosco, tá? Então, se inscreve e curte o vídeo, é claro, né? Vamos lá no outro lindo? Olha aqui, está aqui acima, também amarelinho, maravilhoso. Olha que perfeição, que labelão mais maravilhoso, ó. Totalmente amarelinho aqui, muito lindo, plantadinho na bolachinha de sanção do campo. Esse aqui é uma das plantas da minha sogra, que eu mostrei para vocês, né? Aos meus cuidados já há bastante tempo e está todo lindo aqui também. Esse Dendróbio Agregato, chamado por alguns também de Lindley, né? Então, um se chama de Lindley, outros se chamam de Agregato. Não sei se são sinônimos, acredito que sim. Mas eu amo também esse bonitão aqui, ó. E o outro também que eu tenho Agregato é esse outro aqui maravilhoso, ó. Que eu ganhei de aniversário do Amigo Fabrício. Já está abrindo. Está vendo que eles são um pouquinho diferentes em relação à coloração? Esse tem uma coloraçãozinha um pouco mais clara e esse mais bem amarelo, ó. Lindos, não são? Vem cá que ainda tem mais, que eu ainda tenho a surpresa que eu quero mostrar para vocês, para vocês até me ajudar aí na identificação desses meninos. Vem para mais uma lindeza aqui. Queridos, outro lindo que nós temos aqui aberto ainda, olha aqui. Quem lembra desse Dendróbio? Gente, eu comprei esse Dendróbio aqui florido na exposição de Goiânia no mês de julho. Nós já estamos em setembro, queridos, e ele ainda está florido. Agora que começou a passar a floração. Olha aqui. Eu comprei ele do André Marques e ele me disse realmente, Juliane, ele demora mais ou menos uns quatro meses florido. E olha que coisa linda. Esse aqui é o Dendróbio Atrovioláceo. Lindo demais, gente, ó. Ele parece muito o Roi Tokunaga. Olha que maravilha. Muito lindo. Ainda florido por aqui, desde que eu comprei ele lá na exposição de Goiânia. Ainda está no cultivo dele, né? Nasceu, mas até outros brotinhos ali. Ainda não troquei. Estou vendo aqui se passo ele para o cachepô, mas é bem provável que sim. Maravilhoso também. Mais um lindo por aqui. Vamos mais um ali para vocês verem. Esse aqui, um maravilhoso Dendróbio Nobile. Dos Nobiles eu vou mostrar só esse. Alguns aqui a gente já mostrou, né? Eu vou deixar depois para vocês também uma playlist só de Dendróbio, que a gente mostra aqui nossas lindezas, tá? Depois dá uma clicada aí se você fala assim, Juliane, e aí, como é que cultiva essas coisinhas lindas para ter esse monte de floração? Nesta playlist eu estou dando dicas de como cultivar esses lindos, como está adubando, qual a luminosidade certa, viu? Deixo tudinho aí para vocês. Esse aqui é todo lindinho, né? Branco com rosa, com esse labelo aí bem escuro. Olha que maravilha! Plantado também em sanção do campo. Olha o tanto de raízes, ó, descendo. Já tem até uns queiquezinhos aqui, ó. Tá vendo? É assim que a gente também faz mudinhas. Eu estou ali com algumas mudinhas sendo preparadas também. Como é que a gente faz, queridos, para mudinha? E a gente tem sempre aí algumas pessoas perguntadas. Eu corto assim, ó, eu corto esses peseu dos bubos antigos, porque nesse aqui, ó, densifloro e tisfloro, ele floresce no peseu do bubo antigo, viu? Não corte não porque ele floresce, ó. Vou mostrar para você, tá vendo? Isso aqui foi a floração do ano passado, ó. E agora, no mesmo peseu do bubo, ele floresceu. Agora, o nobile, eu não me recordo se ele floresce. Eu acho que ele não floresce no peseu dos bubos antigos, não. Me diz aí se em sua casa já floresceu, porque no momento eu não estou lembrando. Então, eu pego alguns deste peseu dos bubos antigos, e vou cortando entre um e outro aqui, ó, desses nozinhos dele. Coloco numa vasilhinha. Vou até mostrar ali para vocês como é que eu estou fazendo com alguns. E espero a brotação. E aí, a gente tem novas mudinhas desses lindos aqui. Agora, vamos lá ver a nossa cereja do bolo. O maravilhoso, que eu ainda não sei nem quem é. Vem comigo. Olha aqui, amados, ó. Antes de mostrar para vocês lá o maravilhoso, olha como eu faço, ó. Um pratinho daqueles de vasinho, ó. Coloquei um pouco de esfagno embaixo. Um pouquinho de musgo esfagno. Cortei. Esse daqui não é do nobile. Esse aqui é do aflum, viu? Do pierhard, tá vendo? Corto eles e deixo eles aqui dentro. Não deixo pegar muita água, não, porque os peseu dos bubos são bem fininhos, né? Como diz minha amiga Nivea, as varinhas são bem fininhas. Então, a gente não deixa pegar muita água, não. Deixa dar uma borrifada de água de vez em quando. Não é todo dia também. E aí, em breve, vou mostrar para vocês eles com brotação. Se você achar legal, você pode colocar um pouquinho de adubo solúvel, né? No borrifador e borrifar sobre eles, tá? Em breve, brotinhos. Aí, você pode replantar da forma que achar melhor. Agora, vamos lá no lindo. Amados, é esse lindo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Plantei ele em um cachepozinho de sanção do campo. Aqueles lá do orquidário melissa, ó. Já tem um tempinho que eu ganhei. Ele já está bem raizadinho, ó. E olha só que gracinha que ele é. Parece muito, assim, a forma que a floração dos anosmos. Porque ele cai todo vegetal, ó. Não tem nenhum vegetalzinho, a não ser os brotinhos que estão nascendo. E aí, veio essa coisinha linda aqui. Olha só que perfeição, ó. Dá uma olhadinha nisso. Você conhece esse dendróbio? Se conhecer, deixa aí para mim nos comentários, para me nomear esse lindo aqui. Deu floração nesta haste aqui, né? Nesse peceu do bubo. Nesse aqui, ó. Que ainda está abrindo. E nesse outro aqui, pequenininho, que também ainda não abriu, mas está aqui. E já tem brotaçãozinha lá, ó. Eu só coloquei ele aqui. E coloquei bem pouquinho esfagno, para colocar um pouco do adubo orgânico nele, ó. E já tem lá, ó. Três brotaçãozinhas lindas. E já veio floração, gente. Olha que linda que é essa planta. Tem um perfuminho bem gostosinho. Deixa eu ver se foca para você, ó. Está vendo como ele é? Lindo, não é? Não sei qual é, mas se você souber, deixa aí para mim nos comentários, tá? Queridos, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse espetáculo de beleza dos nossos dendróbios. Temos outros, nobiles floridos. Mais alguns agregato. E tem um outro também, tirseflora ali, que está para abrir. Que eu amo demais esse menino. E em breve estarei mostrando mais algumas coisas para vocês. Não esquece o seu like. Gratidão por estar conosco até agora. Que Deus sempre abençoe você e a sua família, tá? Espero que seu orquidário também esteja, assim, show de beleza com esses meninos floridos todos, né? Que são os dendróbios nesta época. Queridos, fica com Deus. Até mais. Até o próximo vídeo.